O Wagner Diniz disparando aqui pela direita, sai o lançamento. Wagner Diniz caiu e é pênalti. Pênalti em Wagner Diniz. Lédio Carmona. Olha, ele vai duro, Edinho, né? E o Wagner Diniz, como sempre, cai feio. Ele caiu de mau jeito mesmo, hein? Dá uma forçada ali no lance. Sinceramente, Luiz, eu não achei pênalti, não. Cléber Santana. Ele vem, bateu o pênalti, defendeu o Diego Cavalieri. Bateu mal, no meio do gol. A gente vai rever agora o pênalti, no meio do gol. No meio do gol, facilitou tudo para o Diego Cavalieri. Um jogo complicado, com poucas chances. Você tem um pênalti, por favor, você tem que converter, Cléber Santana. Esse é um jogo de poucas chances de gol. E aí é a comemoração do Diego Cavalieri. Paulo Baia faz o cruzamento, bola fechada! Subiu a bandeira, subiu a bandeira. Marcado o impedimento do ataque do Atlético. O Morro Garcia estava dentro do gol. Olhou de cara feia. Vamos rever o lance. A marcação foi do Altemi Hausmann. Veja aí. Foi de mão, hein? Os jogadores do Fluminense reclamaram de mão na bola. Eu tive essa impressão de toque de mão. Vamos ver, vamos ver. Foi de mão. Foi com a mão. Foi com a mão. Souza, o que é que sai? Mariano. Mariano estava jogando como ala. O Souza entra na ala direita. Mariano passou mal no vestiário, Luiz. O Abel agora definiu essa alteração. Mariano não entrou em campo porque passou mal, se sentiu mal no vestiário. Por isso o Souza está entrando. Mas o Mariano está voltando também. O Abel vai segurar a alteração. Vai. Vem aí, Mariano. Lédio Camona. Que isso, Lédio? Rapaz, que confusão, hein? Mas, legal. O Mariano tentando aí. O Fred morreu de rir nessa. O cartão amarelo para ele. Amarelo para o Mariano por ter retardado o início do segundo tempo. O Abel não sabe exatamente o que aconteceu também, né? Ele mostra o amarelo. Enfim. Estão todos os jogadores do Fluminense rindo, Luiz. Que confusão, hein? Amarelo para o Mariano. Ele passou mal. Voltou. Boa bola tocada no meio para o Guerron. Márcio Rosário tirou na boa. Paulo Baier para trás. Kleber Santana. Paulo Baier, cara a cara. Olha o gol. Gol! É do Atlético Paranaense. Paulo Baier, o artilheiro do time no ano. Agora com 14 gols. Paulo Baier levanta a arena da baixada. Paulo Baier. Veja toda a jogada. Desde o início. Os espaços surgiram. O Atlético veio no contra-ataque. Bola foi tocada para o Paulo Baier. Guerron. No bate-rebate. Paulo Baier consegue o toque. Kleber Santana. Paulo Baier. Condição legal. Ficou cara a cara. Bateu no cantinho. A bola tocou na trave e entrou. Paulo Baier. 1 a 0. Atlético Paranaense. Lédio Carmona. O velhinho ainda resolve, né? Tem espaço no jogo. O Fluminense agora falhou no meio campo. Tinha uma avenida. Paulo Baier conduziu. Kleber Santana participa do jogo. Do lance. Guerron também. Paulo Baier consegue recuperar a bola. E o chute cruzado. O Diego Carvalho não pôde fazer. Consegue o cruzamento de primeira. Fred dominou. Passou por ele. Martinúdio. Martinúdio. Para fora. Soltou a bomba. Martinúdio. Tiro de meta. Veja mais uma vez o cruzamento do Mariano. Passou pelo Fred. Martinúdio. Ficou boa a bola para ele. Lá vem Fluminense de novo. Cruzamento. Fred no peito para dentro. Lanzini girou. Caiu. Pênalti. É pênalti a favor do Fluminense. Veja mais uma vez. Lanzini na jogada com o Manuel. Fred. Lentamente. Fred bateu. Gol. É do Fluminense. Fred de pênalti. Empata o jogo. A pressão. Valeu o pênalti do Lanzini. Fred. Fred empata. Desde os 24 do segundo tempo. O Atlético tem um a menos. Fred de pênalti. Atlético um. Fluminense também um. E o Renan Rocha foi bem na bola. A cobrança foi muito boa do Fred. A pressão era muito forte, Luiz. O Atlético não tinha saída, né? Ficava encurralado. Uma hora poderia acontecer isso. O risco era muito forte. Seguranças são esses de preto aqui. O clima tá quente. O clima tá muito quente. A torcida tá se deslocando lá pra trás. O trio tá parado. A torcida tá esperando. E o torcedor tá se aglomerando ali. Não há outra saída. E a torcida tá indo pra lá. A aglomeração aumenta. O torcedor tá esperando a saída do trio. Que pelo visto vai demorar. Tá havendo um deslocamento. Você vê aí o trio esperando. E os torcedores estavam aqui embaixo da nossa cabine. E vão se deslocando pra lá. O clima fica muito quente depois do empate entre Atlético Paranaense e Fluminense. O campeonato vai chegando à sua reta final. Nós temos o Atlético numa posição desesperadora. Tava conquistando três pontos importantíssimos. Pênalti marcado no fim do jogo. Olha só. Veja essa imagem. É uma imagem forte. Acredito que tenha sido a partir dessa presença que os torcedores têm um corrido. Nós estamos trazendo pra você imagens ao vivo aqui da Arena da Baixada. Pra todo o Brasil. O policiamento chegou aqui nos torcedores que estão esperando a saída do trio. Que permanece na mesma posição. Eles estão no campo. Os torcedores do Atlético estão aglomerados. Só existe essa saída. Torcida protestando pelo pênalti marcado em cima do Lanzini. Por cinco minutos de acréscimo. Lembrando que no primeiro tempo nós tivemos... Veja aí. Policial armado. Apontando pra torcida. Tivemos no primeiro tempo um pênalti em cima do Wagner Diniz. Marcado. Cleber Santana bateu e Diego Cavalieri defendeu. A torcida não sai daqui de trás do gol. O trio também permanece impassível. Agora eles vêm. Nadia Mauá e Janaína Xavier estão aí embaixo. Estou aqui com o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, Glaucio Giara. Glaucio, não existe nenhuma outra saída pra arbitragem, né? É, é uma vergonha. Novamente o Atlético está sendo prejudicado aqui no campo. É um juiz desse incompetente que vem aqui e fazia uma barbaridade que nem está fazendo aqui hoje. O Atlético não merece isso. Jogou, está certo, foi um outro pênalti lá. Mas não precisava fazer isso aqui, facilitando pro Fluminense. O Fluminense não precisa disso. É uma vergonha o que acontece na arbitragem. Vamos ver a saída, muita atenção. Esse é o estádio de Copa do Mundo. Protegido por policiais. Lá vem o trio. Fala com ele aqui, Luiz. Wagner, já tinha visto um protesto? Você acha justo esse protesto, Wagner? Ninguém fala, ninguém fala. O juiz não quis falar. Janaína Xavier e Arinado de Amawad estão ali. O juiz finalmente saiu, o trio finalmente saiu. O policial chegou ali de forma mais enérgica. A torcida vai saindo. Esse é o estádio de Copa do Mundo. Você vê um torcedor aqui do Atlético sentindo a perna no canto no vídeo. Foi o que eu falei. Um tombo numa cadeira aí. Pode apresentar um machucado, uma contusão. Veja aí, a torcida vai saindo aqui. A aglomeração vai terminando. As luzes vão sendo apagadas nesse momento. A aglomeração vai ser. A aglomeração vai fazendo esp아��лавiável. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL